Houve ao presidente Lula arbitrar o conflito entre o Conselho e a diretoria da Petrobras e adiar a distribuição de dividendos extraordinários da estatal. Segundo auxiliares presidenciais com os quais eu conversei, o martelo foi batido na semana passada em reunião em Brasília, no Palácio do Planalto, da qual participaram Lula e vários ministros. Lula e o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, estão reunidos agora, acabei de confirmar. As ações da estatal caíram mais de 10% na última sexta-feira, depois da divulgação da queda do lucro e da nova política de remuneração aos acionistas. Na reunião da semana passada, essa reunião mais ampliada, Prats defendia a distribuição de 50% dos dividendos extraordinários, enquanto o presidente do Conselho, Pietro Mendes, defendia a retenção desses recursos. O argumento de Mendes era que a distribuição do dinheiro poderia prejudicar os investimentos da Petrobras no futuro. Mendes foi indicado por Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia. Conforme as fontes que participaram ali do encontro, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, ficou do lado do representante do Conselho da Petrobras. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ponderou que os técnicos do Tesouro concordavam com Prats. Lula, então, optou por uma solução salomônica, guardar o dinheiro num fundo e pedir mais informações à diretoria da Petrobras se havia ou não prejuízo aos investimentos. Na prática, adiar a decisão. O movimento, contudo, desagradou o mercado, que não entendeu para onde iria o dinheiro, já que não seria aplicado nem numa coisa, nem outra, nem investimentos, nem distribuído aos acionistas. Na reunião do Conselho de Administração, na quinta-feira, a decisão tomada em Brasília foi referendada, já que a União é majoritária e boa parte dos conselheiros foi indicada por Alexandre Silveira. Prats assistiu o desfecho do encontro do Conselho por videoconferência. Embora estivesse em sua sala, na Petrobras, a poucos metros do local, foi o que eu apurei. Fontes próximas a ele dizem que isso é comum. Procurada, assessoria do presidente Luiz Inácio Lula da Silva não se manifestou, mas o clima no Planalto é de insatisfação com essa disputa entre Silveira e Jean-Paul Prats, que isso está pesando e muito no desempenho da Petrobras.